Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer os personagens que farão parte da Meta Liberation Armin de Boku no Hero Academy ou My Hero Academy, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. General Zod, ele seria um general natural da Armin Liberation e inegavelmente ele poderia liderar todos e seria um dos membros mais poderosos e perigosos para os heróis enfrentar. Broly clássico de Dragon Ball, bem, por ele ter um imenso poder latente que foi contido desde sua infância porque o enlouquecia, ele inegavelmente faria parte porque ele poderia soltar todo o seu poder, seu grande poder devastador e destrutivo e junto com o general Zod, inegavelmente seria um dos membros mais poderosos. Akuma de Street Fighter, outro personagem que poderia caber exatamente porque ele segue muitas diretrizes da Meta Liberation Armin e inegavelmente seria um personagem bem interessante de estar lá. Grindelwald do Mundo Bruxo, outro que inegavelmente faria parte da Meta Liberation Armin porque ele sempre lutou para que os bruxos não vivessem com medo, pudessem se revoltar e acabar com os seres humanos, ou melhor, os trouxas. Então é inegável que ele faria parte da Meta Liberation que tem ideias muito semelhantes de não repreender os próprios poderes e até mesmo de dominar. Magneto, outro que faria parte da Meta Liberation Armin já que o mesmo não ia tolerar dominar seus poderes porque como um bom mutante que luta pela soberania dos mutantes, ele não veria sentido em prender seus poderes e a Meta Liberation também visa a não repreender seus poderes e liberarem com sua totalidade. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê seu like. Dê sugestões de que vistas querem ver aqui no canal também e não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like caso gostem dos meus vídeos. Tchau, tchau.